Viver sem o Rafael hoje é uma dor tão imensurável. É você se sentir ali como se fosse aquela pessoa naquele momento que você está com aquele sentimento, a respiração, a fadiga, o coração palpitando e aquela tristeza também que você acaba absorvendo para você próprio. A violência é direcionada para o pobre e para o negro, que são jovens de comunidade, jovens de periferia, que são marginalizados por esse Estado na pessoa do policial militar. O que a gente quer é que a pessoa saia da zona de conforto dela, que ela tenha consciência do que está acontecendo à sua volta. Luta para que essa violência termine. Existe uma tentativa que eu acho que a própria mídia tradicional faz, que é de banalizar a violência, de banalizar o crime, de banalizar a morte. E às vezes quem conta a história, quem sofre a perda, quem sofre isso, conta, conta, conta e talvez nunca tenha sido ouvido como essa experiência proporciona. A reação final é um abraço, é um contato, é um reconhecimento daquele outro ali, num lugar assim, de eu te ouvir.